Olha, eu fiz o teste hoje também, aqui, aqui, o que está falando? Fiz o teste também hoje e deu positivo o meu, mas eu não estou sentindo nada, certo gente? Não estou sentindo nenhum problema, nem cansaço, nem febre, nem dor de cabeça, dor em corpo, não estou sentindo nada. Eu fiz porque tive contato com o Madi Lourdes no domingo, no domingo, e eu fiz, comprei o teste e fiz, deu positivo, aí eu estou pensando em fazer também um teste, um teste amanhã, na Promatic, em Natal, só para tirar a confirmação, porque infelizmente eu, felizmente eu não estou sentindo nada, né? Então eu vou fazer outro teste para me tirar a prova.